Eu sou Cristina Bispo, estou atualmente coordenadora do curso superior de tecnologia em gestão ambiental no campus natal Zona Leste. Este curso é ofertado pela Universidade Aberta do Brasil, a UAB, via IFRM. Ele tem três anos de duração, com seis semestres e diversas disciplinas. Atualmente, ele está sendo ofertado em seis polos diferentes no estado. O Ité de Mamanguape, que fica na Paraíba, é o único que nós temos fora do estado. Currais Novos, Caicó, Mossoró, Caraúbas e Natal. Nos polos, nós contamos com o apoio do tutor presencial e também de tutores à distância, além dos professores. O curso também é ofertado no sistema prisional, tanto no federal quanto no estadual. Nós temos diversos alunos nesses dois sistemas. O profissional de gestão ambiental, que é o tecnólogo em gestão ambiental, ele pode atuar em diversas áreas, tanto no setor público quanto no setor privado, por meio de concursos ou de consultoria ambiental. Para mais informações, vocês podem entrar no site do IFRM. Legenda Adriana Zanotto